Salve, salve, galera! E o papo hoje é sobre esse livro aqui, publicado em 1960, uma obra de Carolina de Jesus, a catadora de papel nascida em Sacramento, cidade de Minas Gerais, no ano de 1923. A autora de quarto de despejo diário de uma favelada também escreveu romances, contos, poemas, provérbios, letras de músicas e até uma peça de teatro foi elaborada a partir do seu diário. Mas vamos à sua obra mais famosa, quarto de despejo diário de uma favelada, uma obra urbana que fala de seres humanos disputando o espaço da modernidade brasileira. Carros, caminhões, ônibus e motos disputando cada palmo do asfalto de São Paulo, esta é a marginal do Tietê na hora do Rush. 60 anos atrás, entretanto, no lugar por onde passam todos esses veículos, existia uma comunidade se formando, brotando. E essa comunidade povoada de barracos, povoada de gente pobre, era o lugar onde morava Carolina de Jesus. Esse lugar se chamava Favela Canindé. Era a primeira grande favela a crescer na cidade de São Paulo. Ao mesmo tempo, o Brasil vivia o período JK, eram os tempos do plano de metas, crescer 50 anos em 5 e aí por diante. Lembre-se, urbanização e industrialização do Brasil e construção de Brasília pelo presidente Juscelino Kubitschek. E por que o nome do livro é Quarto de Despejo? Nesse contexto, as favelas e a pobreza eram efeitos colaterais de um processo de crescimento desordenado das cidades. E gente como Carolina de Jesus, os favelados, eram abandonados como aquelas coisas velhas que nós vamos empilhando no quarto da casa onde ninguém dorme. É o quarto de despejo. Justamente por isso, muitas passagens do Diário de Carolina de Jesus demonstram uma autora preocupada com a falta de ação desses políticos diante da miséria dos favelados. E ela critica Carvalho Pinto, governador de São Paulo à época, Ademar de Barros, opositor ao governo, Jânio Quadros, Carlos Lacerda e o presidente Juscelino Kubitschek. Entendeu por que o nome do livro é Quarto de Despejo? É uma metáfora da condição dos favelados, que tinham sido abandonados pelos políticos, tinham sido riscados do orçamento dos governos e tinham sido atirados naquele quarto onde a gente atira as tralhas, as coisas velhas. Beleza. Mas por que o livro também é chamado de Diário de uma Favelada? Muito simples. É um diário porque o livro foi sendo escrito durante os anos em que Carolina morou na favela. E ela morou na favela um longo tempo, de 1948 a 1961. E ele é organizado em anotações que seguem os dias dos anos em ordem cronológica. Em geral, essas anotações diárias são chamadas verbetes. Mas fica ligado em duas coisas. Primeiro, por vezes ocorrem longos intervalos entre uma anotação e outra. Por isso, dizemos que se trata de um texto fragmentado, partido, como se estivesse faltando partes da narrativa. E outro detalhe é que tu tem que te ligar. Como o livro foi editado, como o livro foi meio recortado antes da publicação, a gente vai ter em Diário de uma Favelada contemplados dois anos da vida de Carolina nas favelas. O ano de 1955 e o ano de 1958. Mas cuidado, tem alguns trechos ali de 1959 que também aparecem no segundo diário. Outro detalhe que tem a ver com a redação dos diários. O livro de Carolina é todo narrado em primeira pessoa. E essa perspectiva também é uma característica fundamental. Por quê? Porque pela primeira vez em nossa literatura é uma favelada que narra em um diário a miséria da vida nas favelas brasileiras. É como se fosse a voz da favela denunciando o abandono vivenciado por esses favelados. Como uma favelada, uma mulher negra, pobre, mãe solteira de três filhos consegue publicar um livro no Brasil em 1960? Ótima pergunta. Aí tem o dedo de um repórter chamado Aldálio Dantas, jornalista do maior grupo de comunicação da América Latina, o grupo dos Diários Associados. Esse repórter tinha sido escalado para fazer uma reportagem sobre a favela Canindé que já estava crescendo às margens do Rio Tietê fazia muito tempo. Já na favela, pesquisando material para sua reportagem, soube de uma das faveladas que ameaçava todo mundo que brigasse com ela. Se você não me respeitar, vou te botar no meu livro, vou te denunciar no meu livro, dizia ela. Curioso, o Aldálio Dantas acabou conhecendo assim a primeira escritora negra favelada do Brasil, Carolina de Jesus. Só uma chamadinha importante aqui. A Carolina escreve sobre as duas matérias de autoria do Aldálio Dantas no seu diário. A primeira saiu no jornal Folha da Noite, em 1958. E a segunda saiu na maior revista do Brasil à época, O Cruzeiro, em 1959. É de se perguntar, e os favelados curtiram? Muito pelo contrário. Criticaram ainda mais a Carolina, acusando a escritora de estar desprezando, de estar menosprezando o público da favela. E se ela era tão pobre, como conseguiu comprar tantos cadernos para escrever um livro? É bom não se esquecer que Carolina era catadora de papel. Muitas vezes ela catava cadernos velhos nos lixos da cidade, e usava esses cadernos e outros papéis adequados para escrever o seu livro. Ela já tinha feito uma tentativa de publicar, tinha mandado seus originais, seus cadernos manuscritos, para os Estados Unidos, para a editora Raiders Digest, que recusou o material. Depois disso, na segunda tentativa, Carolina entregou ao Dálio Dantas, o jornalista da rede Diários Associados, 35 cadernos, onde tinha descrito as dificuldades do cotidiano dos favelados brasileiros. Então se liga nesse detalhe. Pela primeira vez na história, a vida do favelado era contada por um favelado mesmo. Ou melhor, por uma favelada, hein? Mulher, negra, mãe solteira de três filhos. João José, José Carlos e Vera Eunice, de Jesus Lima. Então o narrador é um narrador em primeira pessoa, e também é o personagem principal? Isso mesmo. Carolina é narradora e protagonista nessa obra, que denuncia as condições miseráveis dos pobres favelados brasileiros. Mas te liga em outro detalhe fundamental, hein? Diferentemente de outros romances de ficção, o livro de Carolina é uma obra documental. É verídica. Não se trata de história inventada, como o romance O Curtiço, do Aloysio Azevedo, lá do século XIX, por exemplo, que também contava a história de gente pobre vivendo em condições miseráveis. Mas era romance, era ficção. Por isso, a obra de Carolina de Jesus tem grande valor sociológico, como testemunho da vida dos excluídos da sociedade brasileira. Mas então o Diário de Carolina é só um livro com uma narrativa sobre a miséria que ela vivenciou? Não. Não é só isso. Volta e meia, a Carolina reflete sobre a sua condição, e sobre as razões por que pessoas como ela passam por tudo aquilo. E nesses momentos, quando deixa a cabeça viajar, a Carolina abandona a narrativa em ordem cronológica e expressa os seus sonhos, os seus desejos, desse seu mundo interior, da sua subjetividade. As viagens de Carolina têm de ser consideradas como uma expressão subjetiva, carregada de subjetividade dessa grande escritora brasileira. Nessas horas, ela deixa de lado aquela ordem cronológica de que falamos dos verbetes ordenados dia após dia e assume um tempo interior. Um tempo lá, da cabeça dela, da viagem dela, sem preocupação com o tempo cronológico. E é por isso que dizemos que a obra tem dois tempos. O tempo cronológico, marcado pela sequência dos dias que ela anotou no diário, e o tempo psicológico, marcado pelas reflexões que ela faz sobre esse seu mundo de miséria. E como era a linguagem que Carolina usou ao criar o seu diário? Bom, Carolina estudou só até o segundo ano do ensino fundamental e desconhecia muitas regras gramaticais e ortográficas. Por isso, o livro que respeita a linguagem da favelada foi transcrito com muitos desses erros. Mas, se por um lado o diário de Carolina tem muitos erros ortográficos e gramaticais, também tem muitas figuras de linguagem muito criativas, muitas passagens poéticas, marcadas por um lirismo muito característico. Existem, inclusive, algumas poesias que a autora criou e o editor Aldalio Dantas fez questão de publicar. Tá, pessoal, e o que tem que saber de verdade? O que tem que saber pra lacrar? Pra lacrar. Quarto de despejo, diário de uma favelada, é uma narrativa de caráter documental. Não se trata de ficção, mas de histórias verídicas. A obra também tem caráter autobiográfico. Trata-se do registro da vida de uma favelada transcrito por uma favelada. Os relatos pessoais escritos em primeira pessoa. O registro de acontecimentos em ordem cronológica, eventos históricos, resultados de eleições, diversas passagens marcadas pela subjetividade, pela espontaneidade, de caráter intimista, confidente, marcados por uma escrita confessional, como se ela confessasse as misérias por que passasse. O vocabulário é simples, a linguagem formal marcada por desvios da norma culta gramatical, com traços de linguagem poética, de lirismo. Mas, afinal, esse é um livro literário ou não. Muito se tem discutido sobre a literatura da favelada catadora de papel que se tornou uma escritora tão famosa. E, principalmente, sobre isso mesmo. Principalmente, sobre o fato de o diário de uma favelada ser ou não uma obra literária. O que se pode afirmar, sem sombra de dúvidas, é que Carolina de Jesus compõe um painel da vida do favelado brasileiro, marcado pela miséria, pelo abandono, pela violência, principalmente contra as mulheres e, sobretudo, pela fome. Uma ameaça constante às vidas daqueles homens, mulheres e crianças habitantes da favela Canindé, que hoje deu lugar à imensa avenida marginal do Tietê, por onde desfilam carros, caminhões, ônibus e motos disputando cada palmo do asfalto de São Paulo, no mesmo lugar de onde saiu para a glória da literatura brasileira catadora de papel Carolina de Jesus, negra, pobre, favelada, mãe solteira e escritora. Muito prazer. Pobre rico vence a batalha, na sua pátria rico ganha a medalha, o seu nome percorre o espaço, pobre não ganha nenhuma divisa no braço, pobre não ganha nenhuma divisa no braço, pobre e rico são feridos... não ganha amei ou moito com o vence